Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar gravando para vocês uma noite do pijama com as babies. E para esse vídeo eu estou aqui com a Nininha, a Chloe, a Sofia, a Dudinha e a Olivia também. Como vocês estão percebendo, elas ainda não estão de pijama. Eu ainda tenho que colocar e eu já separei aqui o pijama de cada uma. Então aqui está o pijama da Nina, da Chloe, o da Sofia, o da Duda e o da Olivia também, que é muito fofinho. Então eu vou aproveitar aqui e trocar as meninas e depois a gente continua com os preparativos para a noite do pijama. Eu já troquei as meninas, coloquei aqui o pijaminha nelas e, gente, elas estão super lindas. Olha que gracinha o pijama da Olivia, e a gente é de unicórnio. É uma gracinha. A Chloe, a Sofia e a Duda estão combinando, né, porque todas estão com uma roupinha da Minnie e a Nininha também está super linda com esse macacãozinho. Bom, gente, então agora eu vou estar levando as meninas lá para a sala, que é onde elas vão ficar. Eu coloquei um colchão no chão, tudo bem bonitinho para elas ficarem ali quietinhas, porque nesse tempinho eu vou estar separando as coisinhas que elas vão comer. Mas e aí, meninas, vocês estão ansiosas para a noite do pijama? Eu tô muito animada, mamãe. Eu também, vai ser super legal. Eu também tô muito animada, tô louca para a hora que eu for comer. E eu tô ansiosa para ver o filme. Eu também tô ansiosa para tudo. Que bom que vocês estão animadas, hein? Então eu vou levar vocês lá para a sala para vocês se comportarem, tá bom? Porque eu vou arrumar o que vocês vão comer. Tá bom, mamãe. Então vamos para a sala. Eu já arrumei aqui, né, antes de trazer as meninas, eu só vou mostrar para vocês. Eu já arrumei aqui o colchão na sala onde elas vão ficar. Então eu coloquei aqui um cobertorzinho, né, porque tá um pouquinho frio. Coloquei uns ursinhos também, que elas gostam, e uns travesseirinhos também. Se elas querem trazer mais brinquedo, né, elas vão poder. Mas agora eu vou pegar as meninas e vou colocar aqui. Pronto, a gente já trouxe todas as meninas para cá. Então enquanto elas ficam aqui brincando um pouquinho, eu vou trazer as coisinhas, né, que elas vão comer. Eu já tô aqui na cozinha, então agora eu vou preparar o lanchinho das meninas, né, e eu separei bastante coisa. Eu vou começar preparando uma pipoca de micro-ondas, que as meninas amam pipoca. Então é essa pipoca aqui. Eu fiz ela com papel, né, e se vocês quiserem tutorial de alguma das comidinhas que eu mostrar aqui para vocês, já tem aqui no canal, é só dar aquela procuradinha que vocês vão achar, tá bom? Então deixa eu fechar aqui. Vou colocar na opção de pipoca. Então agora eu vou deixar aqui o meu balcão, né, sem nada. E vamos separar as comidinhas. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu separei aqui, e a gente coloca nos pratinhos depois. A primeira comidinha que eu separei são esses donuts aqui, esses mini donuts, bem fofinhos, que vem nessa embaladinha aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que é os donuts. Gente, é desse jeito. Então tem o de cobertura verdinha, o de cobertura laranja, cobertura amarela, roxinha e vermelha também. Eu fiz todas com papelão, foi com caixa, assim, de comida mesmo. Ficou bem fofinho. Eu também separei esse biscoitinho aqui, que é do Mickey, né, e da Minnie. Ele é de morango e é super fofinho. Então eu vou mostrar os biscoitinhos para vocês. Aqui, gente. Enfim, as meninas também gostam bastante. Separei também esse mini vex aqui, que é tipo aquele outro biscoitinho que eu já mostrei para vocês aqui no canal, que é o Minnie Puffs. E ele é um snack assado com vegetais. E esse aqui é de grão de bico e cenoura. As meninas gostam bastante. O bom é que ele é saudável. Então eu sempre estou comprando esses biscoitinhos aqui. Vou mostrar para vocês como que é o biscoitinho, tá? Olha, eles são assim, amarelinhos. Para quem quiser saber como eu fiz, assim, eu fiz de EVA. Separei mais um desses mini vex. Só que esse aqui é feito com orvilha e brócolis. E os biscoitinhos são iguais, amarelinhos, ó. De dentro. Por último, de biscoitinho, eu tenho esse aqui da Hello Kitty, que é super fofinho, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele é uma gracinha. Ele tem um formatinho aqui da Hello Kitty, gente. Uma belezinha mesmo. Sério, muito fofo. E ele é bem chamativo, assim, as cores. Agora a gente vai entrar mais na parte de doce, né? De bala e essas coisas. Sim, gente, eu separei muita coisa, porque é muita neném. Bom, eu separei aqui essa Fini, que ela tem um formatinho de ovo frito. Essas de gelatininha, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. Olha que gracinha que é, os ovinhos. Sério, gente. Eu acho muito bonitinho. De Fini, eu também separei esses aros de morango. Esses daqui são ácidos, sabe? Esses serdinhos. As meninas também gostam. E tem as bolinhas aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Bem bonitinho. E por último... Ah, não. Ainda tem mais, gente. Agora que eu vi. Eu também separei essa balinha aqui da Babalu. Essa é de morango. E aqui está as balinhas. Bem bonitinhas. Agora sim, por último, também tem essa Fini aqui. Tubs, né? Essa é ácida e é de tutti-frutti. Ó. Deixa eu pegar aqui. Caiu, né? Aqui, ó. O açúcar. Bem bonitinho. Eu também separei aqui dois chocolates. Esse aqui da Garoto. Deixa eu pegar aqui. Que muita gente acha que eu escrevi Gavoto, mas... O meu R, isso é um pouco estranho, mas é um garoto, tá, gente? E o Beast também. Aqui, ó. E por último, eu separei também esse Doritze aqui, que ele é de wasabi. É aquele verdinho, sabe? Aqui. Que as meninas gostam também. Não é todas que gostam, mas tem umas ali que gostam um pouquinho, então separei também. Agora, pra elas beberem, eu separei esses dois suquinhos aqui, tá? Tem esse suco de abacaxi. E é esse suquinho também que sobrou lá do aniversário da Nina, né? Que foi da Barbie. Pra quem não viu, tem vídeo aqui no canal. E ele é de moranguinho. Então, tem esses dois suquinhos que eu vou estar colocando pras meninas. Agora que eu já mostrei tudo pra vocês, é só colocar tudo bonitinho nos pratinhos. E levar lá pra sala, pra gente poder começar essa noite do pijama, né? Então, deixa eu tirar todas essas comidinhas daqui. E vamos começar separando nesses pratinhos aqui maiores. Em um dos pratinhos, eu vou colocar esses três biscoitinhos aqui misturados. Então, vou colocar o da Minnie. E o Minnie Baggy também. No outro pratinho, eu vou colocar os donuts. E os biscoitinhos da Hello Kitty também. E ficou desse jeito. Agora, nos dois pratinhos médios que eu separei, eu vou estar colocando as balinhas. E ficou assim, esses dois pratinhos também. Também separei esse pratinho azul pra estar colocando Doritos. Os chocolates, eu vou levar na embalagem mesmo. Nesse tempo, a pipoca já ficou pronta. Então, eu vou pegar aqui. Eu já aproveitei pra colocar a pipoca aqui nesse potinho, né? Nesse copinho assim. Então, agora eu vou ir colocando o suquinho, né? Os suquinhos nas moudeiras. Eu já arrumei aqui os pratinhos com as comidinhas. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Eu coloquei a pipoca. No final, eu coloquei em outro potinho mesmo. Então, ficou a pipoca, as balinhas, biscoitinho, mais biscoitinho. Doritos e mais balinha aqui. E no outro tá as barras de chocolate. Aqui, gente, sobrou ainda um pouquinho de pipoca. Então, eu coloquei aqui. E aqui tem duas mamadeiras. Só que assim, né? Ainda tem mais. Só que não cabe no pratinho. Então, eu vou ter que levar na mão mesmo. E agora, eu tenho que levar lá pras meninas, né? E o que será que elas estão fazendo agora? Nossa, a mamãe tá demorando muito. Verdade, eu tô morrendo de fome. Calma, gente. Eu acho que ela já tá vindo. Verdade, gente. A Nina tá certa. Mas ela tá demorando. Se ela estiver vindo mesmo, que venha logo. Porque eu não aguento mais ficar esperando aqui. Ai, verdade. Eu tô morrendo de fome. Eu falei pra vocês que ela tava vindo. Ela ia ir. Meninas, olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Demorei, mas eu cheguei aqui, ó. Cheia de coisa. Nossa, mamãe, quanta coisa. Nossa, mamãe, quanta coisa. Finalmente, hein? Eu sei que eu demorei, meninas. Foi mal. Mas, ó, valeu a pena, né? Porque eu trouxe um monte de coisa. Verdade, mamãe. Mas fala aí, o que que tem no prato? Olha, Chloe. Aqui tem balafine. Essa aqui que vocês gostam ácida. Aqui tem alguns biscoitinhos. Aqui tem mais biscoitinho. Aqui tem doritos. Balafine. Essa aqui é da Babalu. E mais balafine. Aqui tem pipoca. Também peguei duas barras de chocolate pra vocês dividirem. Aqui tem mais pipoca. E duas mamadeiras que eu não consegui trazer na mão, então eu coloquei aqui. Uma é da Nininha. E a outra é da Sofia. Antes de vocês comerem, que tal a gente já escolher o filme pra vocês irem assistindo e comê-lo? Eu acho uma ótima ideia, mamãe. Eu também. Ninguém mais já tem uma ideia do que assistir. Eu quero assistir algum filme da Disney. Eu também. Então eu vou colocar um filme da Disney pra vocês. Prontinho, meninas. Eu coloquei Viva a Vida é uma Festa que eu sei que vocês gostam bastante. Eba! Apaguei uma das luzes pra ficar melhorzinha aqui pra elas. Só deixei uma acesa pra elas poderem ir comendo melhor. Eba! 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 Gente, vocês acreditam que tá nem na metade do filme E elas já tão tudo dormindo E eu tô surpresa Porque elas estavam todas animadas Depois do filme eu ia brincar um pouquinho com elas Mas elas capotaram aqui Então, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui, né Bom, foi esse o vídeo, né Da... Esse foi o vídeo, né, de uma noite aqui Do pijama com as babies Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já vai deixando seu like Que me ajuda bastante Se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito Ativam o sininho das notificações Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês Me sigam no meu Instagram O nome vai tá aí na tela O link tá aqui na descrição do vídeo E me sigam nas minhas duas contas do TikTok Que uma, eu gravo um vídeo de comidinha Que eu sei que vocês amam E a outra, vídeo de rotininha Que eu criei essa conta agora Então, vão lá Mas esse foi o vídeo Super beijo e tchau! Tchau!